Ok, vamos lá. Aula de número 13, nós vamos falar sobre pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos são importantes para vocês entenderem, porque sem eles eu não consigo fazer uma pergunta cabível e muitas vezes usado até erradamente. Eu vou explicar o porquê dessa situação. Nós temos cinco W's, cinco W's que são importantes na língua inglesa. Cinco W's. Nós temos o who, where, when, what and which. Esses são cinco W's que nós utilizamos para fazer perguntas. Vocês sabem que o who, muitas vezes, o who ele quer dizer quem, tá? Quem, who, quem, who, tá? Pronunciado who, quem. Where, tá? O que quer dizer onde, tá? Vou colocar de uma maneira mais popular. Where, 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 onde. When, o que quer dizer quando, tá? Quer dizer when, when, quando. Temos o what, que quer dizer o que, o qual, tá? O que, o qual, que quer dizer when, é what. What, what, what. Muita gente usa a referência o what, 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 o que, meu, que, 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 what, what, que. Ou então simplesmente que, né? E temos o which, que quer dizer a mesma coisa. O que, qual, mais ou menos essa aqui, né? E que. Então o que quer dizer which? Which, tá? Which. Então nós temos aqui who, when, where, where, when, what. What, 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 e which, which, que quer dizer o que. Só que aí nós temos a situação. Por exemplo. Who are you? Lembre-se, o verbo to be inverte na hora de fazer uma pergunta. Tem sempre que estar antes de um sujeito, mas nunca antes de um pronome interrogativo. Ele tem que estar depois. Pronome interrogativo sempre começa uma frase. Então nós temos who are you? Quem é você? Who are you? Ou who, a gente vê muito em filme também, né? Who are you? Quem é você? Oh, meu Deus. O cara faz um trabalho maravilhoso. Ela pergunta quem é o herói da história. Quem é você? Who are you? Né? Ou, mesma pergunta. Where are you? Onde você está? Que é o famoso cadê, né? Cadê você? Where are? Where are? Cadê? Where are you? Onde você está? Onde está você? What are you? O que você é? What are you? Oh, I am a teacher. Oh, I am a carpenter. Oh, I am a driver. Eu sou motorista. Eu sou carpinteiro. Então, I, eu sou professor. I am a teacher. So, what are you? O que é você? Já esse which aqui, tá? Que nós utilizamos muitas vezes da mesma forma que o what, ele é usado para dar opções. Como, por exemplo, eu quero colocar o seguinte. What fruit do you like? Bom, que fruta que você gosta? What fruit do you like? What fruit do you like? Que fruta que você é? Bom, fruta, nós temos uma infinidade de frutas aí que podemos dizer qual fruta que a gente gosta, né? Carambola, né? Cati, né? So, star fruit, né? Persimmon, that means it's in English. Banana, pera, etc, etc, etc. Então, e vale. Agora, se eu pego uma cesta e coloco algumas frutas nela, uma laranja, uma banana, uma pera, uma maçã, etc. Dentro dessa fruta, dentro dessa cesta, eu vou te dar a opção do que você vai escolher. Aí, eu não posso usar o what, porque eu tô te dando opções. Aí, nesse caso, eu vou usar which fruit do you like? Which fruit do you like? Que fruta que você gosta? Porque eu te dei a opção, tá? Eu posso usar qualquer coisa, um carro, etc, etc. Desde que eu te dê opções. Se eu não te der opções, se eu te der uma coisa mais generalizada, eu vou ter que falar what. What fruit do you like? What car do you have? Que carro que você tem, tá? Agora, que carro que você gosta? Uma BMW ou uma Lamborghini? Então, what car do you like? Aí, eu vou dizer what car do you like or which car do you like? Which? Porque eu tô te dando a opção, tá? Então, which car do you like? Lamborghini ou BMW? Entenderam a situação? Então, which é usado na mesma situação que o what, mas... Mais especificamente dentro de opções. O what é mais generalizado. Entendeu? Então, por exemplo, eu quero dizer... What city are you from? De que cidade você é? Bom, observe um fator importante que depois eu vou explicar isso quando eu falar sobre preposições. A preposição no inglês nunca é usado antes de um pronome interrogativo, a não ser em determinadas situações. Ela é sempre usada após e geralmente no fim de uma frase. Então, por exemplo, assim, ó... De que ou de qual cidade você é? Tá? De qual cidade você é? So, what city are you from? Ou aquele famoso... Where are you from? De onde você é? Where are you from? De onde você é? E nunca usar o from where, porque aí eu não posso usar a preposição antes de um pronome interrogativo. Eu posso dizer... Esse when aqui, ó... Eu jogo pra cá, porque não dá pra fazer com as outras frases. Então, eu digo o seguinte... When are you coming? Quando que você tá vindo? Quando que você está vindo? Né? Ou quando você virar? Né? Mas aí é outra situação que eu explico quando eu falar sobre o futuro. Tá? When are you coming? Quando você tá vindo? Então, when are you coming? Will, going to... E mais o... O ING de uma frase, eu vou ensinar numa outra frase. Deu pra vocês entenderem? Então, aguenta a situação em que a gente vai falar isso. Não vou demorar muito nessa situação, porque minha bateria também já tá quase indo embora. Eu deixei de carregar. Outra situação que eu posso falar sobre pra vocês é, por exemplo, o how. O how, ele é um pouco mais complexo, tá? Por quê? O how, ele é usado sozinho, mas ao mesmo tempo ele é usado com outras situações. Como, por exemplo, how, que quer dizer como, né? Posso dizer, por exemplo, how are you? Como está você? Né? How, como está você? How are you? Ou eu posso usar ele com outras situações. Ou, por exemplo, uma pessoa chega e diz o seguinte... Mas, tem uma expressão específica pra isso? Que aconteceu uma situação muito ruim, etc, etc, muito boa, etc, né? Eu falei assim, how come? Como assim? Como assim? How come? Então, entra a palavra how come, né? De como assim? Como assim? Explica isso. Então, how come? Como é que aconteceu? How come? Me explica isso. How come? Agora, quando a gente usa how much e how many, esse é pra quando nós falamos sobre quanto ou quanta e aqui para quantos ou quantas, o que significa que um é usado para singular e outro é usado para plural. Por exemplo, eu uso o seguinte... How much is it? Que é a famosa pergunta... Quanto é? Hey, how much is it? Quanto é? Quanto custa? Quanto custa é uma outra pergunta usando um outro verbo, porque aí nós estamos falando do verbo custar. How much does it cost? So, how much does it cost? Mas isso eu explico numa outra situação, quando eu falo sobre presentes simples, tá? How much is it, usando o verbo to be, quanto é? Ok, agora, how many... How many are they? Ou seja, quantos eles são? Quantas pessoas são? How many are they? Quanto eles são? How many are the people that come for the party? Quantas pessoas são que vêm para a festa? Então, uso how much para singular e how many para singular. Quando a gente usa how much, a gente usa o verbo to be no singular e esse, quando se usa no how many, usa-se o verbo to be no plural, how many are, e não is, ok? Outra coisa também é a palavra how old. A palavra how old seria quão velho, né? E que idade? Nós falamos que idade na nossa tradução, né? Que idade você tem? Ou quantos anos você tem? Né? Quantos anos? O que é muito? Quantos anos? Eu não gosto muito dessa pergunta, porque ela me lembra outra pergunta. Quantos anos você tem? Eu só tenho um. Então, quantos anos você tem com o, né? Ela seria o how. O how old, no inglês, era mais usado para o seguinte, quão velho que você está? Olha, eu tenho 65 anos. Olha, eu tenho 65, não. Eu estou com 65 anos, né? Mas eu me sinto como se tivesse 30. Graças a Deus. Ok? Então, isso acontece o seguinte, eu estou usando o how old, né? Como que idade, quão velho ou quantos anos. Aí vem a pergunta. Está você e não tem você. Então, nesse caso, eu uso o you. Então, how old are you é quantos anos você tem e quantos anos você está. O que eu posso entender? O que eu posso entender? De uso do how. Da mesma forma que eu uso o how, como o... Eu posso usar, por exemplo, essa outra também, how. Opa, o quarto está caindo aqui. How far. How far significa que distância. Que distância. Que distância. On you. So, how far are you. Que distância está você. Eu posso perguntar, how far is your house. Não, que distância é a sua casa. How far is your house. Que distância é a sua casa. Então, eu uso o how far para dar a ideia de que distância. Está dando? Estão me seguindo? Muito bem. Então, nessa situação, nós vamos trabalhar com outras colocações. Então, observa o setor importante aqui. Nós temos uma outra colocação com o how, que é o how tall, que muitas vezes as pessoas falam erradamente. Entendeu? Então, por exemplo, how tall, in this case, é que altura está você. How tall are you. Ok? Então, o how tall é usado para que altura. Mas aí, é uma situação um tanto quanto estranha. Porque nós temos uma outra situação chamada how high. Que quer dizer também que altura. O how tall e o how high são colocações diferentes. Por exemplo, quando eu falo sobre uma pessoa, eu quero essa pessoa. Ela tem um ponto que toca no chão, né? Que toca no chão, até aqui o ponto em cima. Por exemplo, how tall are you. Que altura que você está. How tall am I. Que altura que eu estou. Então, eu tenho uma altura que vem daqui, mas eu tenho uma altura que vai até o chão. Então, eu estou tocando no chão. Agora, vamos supor que eu tenho uma prateleira na parede. Essa prateleira não está tocando no chão. Mas eu quero saber que altura que está essa prateleira. Aí, nesse caso, eu não posso dizer how tall. Eu tenho que dizer que a prateleira está aqui, mas ela não está tocando no chão. Então, veja bem. Esse espaço daqui até aqui, ela não tem contato. Então, eu quero saber a altura que está how high, how high is the shelf, que é a altura que está a prateleira, how high is the shelf, que é a altura que está a prateleira. How high is the shelf, que é a altura que está a prateleira. How high is the mountain, qual é a altura da montanha. Ou seja, eu quero saber qual é a altura da montanha lá em cima. Qual é o ponto, o tópico das coisas. The top of the mountain, the summit of the mountain. Eu preciso saber qual é o ponto alto da montanha. Então, eu não estou fazendo correlacionamento, correlação entre o ponto e o chão, tá? Eu estou falando somente lá em cima. Então, eu estou falando how high. Agora, se eu perguntar sobre um ser humano, um animal, ou até mesmo um edifício que tem um ponto lá em cima e toca no chão, eu uso how tall. Entendeu a diferença? Então, how tall is that beautiful? Que altura é aquele edifício? How tall is that building? Que altura é aquele edifício? Porque o edifício tem um ponto lá em cima, mas toca lá embaixo, tá? Então, eu vou perguntar how tall is that building? Então, que altura é aquele edifício? Então, how tall, né? Agora, se eu perguntar how tall are you? Que altura você é? Are you? Aí eu vou perguntar o verbo to be, que é are na conjugação do I am, you are, etc. Então, how tall are you? Que altura você está? Que altura que você tem? Que nós usamos. Que altura você tem? Nós não temos altura, nós não compramos. Deu para vocês entenderem? Então, how tall are you? Essa seria a diferença entre o how tall e o how high, ok? Outra colocação do verbo que eu tenho então para vocês seria essa daqui, ó. How often? Aqui muita gente fala how often, how often, mas o correto seria eliminar um pouco a pronúncia do off, do f, e a gente fala how often, do t, então a gente fala how often, então com que frequência, então ou quantas vezes, so quantas vezes, tá? Ou com que frequência você vem até aqui? How often you come here? So how often do you come here? Então, que frequência que você vem aqui? How often? Agora, eu quero saber a frequência. Nesse caso, eu vou precisar depois ensinar para vocês advérbios de frequência, tá? Que é sempre, nunca, às vezes, de vez em quando. Então, essas são advérbios de frequência que geram a pergunta com how often. Agora, quando eu quero gerar quantidade, eu não posso já usar o how often. Eu uso o how many times. How many times. O how many times seria quantas vezes, né? Mas não gera frequência, gera quantidade. Então, how many times do you come here? Quantas vezes você vem aqui? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes? Agora, se eu quero gerar frequência, aí é how often. Deu a diferença, entendeu a diferença do how often por how many times? Ok? Então, uma gera quantidade e outra gera frequência. Alright? How often, how many times. O times aqui está no plural, mas ele representa... O time, quando está no plural, ele representa vezes. Quando ele está sem o S, ele representa tempo. Então, time, tempo. Times, às vezes, algumas vezes. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra aqui que vocês conhecem muito. Sometime é algum tempo. Em algum tempo, sometimes. Mas nós temos uma outra palavra que junta, inclusive, sometimes. Times, que quer dizer algumas vezes ou às vezes. Some times. Deu para vocês entender a diferença? Bom, essa seria a referência ao how often e o how many times. Uma outra palavra que eu tenho para vocês aqui seria essa palavra aqui, por exemplo, what time? Is it? Então, que horas são? Olha, nós perguntamos são porque nós falamos no plural. No português, no inglês é que tempo é? Que hora é? So, what time is it? Que horas são na nossa língua? What time is it? Estão seguindo o meu exemplo? Então, what time is it? Significa que horas são ou que hora é. What time is it? Então, nesse caso, você pode ver horas aqui não tem plural. Por que estamos falando de horas? Estamos falando de tempo. E não tem S. Com S representa vezes. Ok? Alright. Essa seria uma colocação entre what time, ok? Uma outra colocação para você que eu quero mencionar aqui é simplesmente é cuidado com o uso dos interrogativos. Interrogativos, tá? O verbo to be, ele é utilizado depois do verbo interrogativo. Nunca se usa aqui, tá? Isso aqui nunca se usa aqui. E as colocações com os verbos, com os pronomes interrogativos, junto com outras palavras, geram as perguntas cabíveis. O how sozinho representa como. Quando ele vem com how high, how tall, how many times, how much, how many, ela representa as situações. Eu espero que tenha sido esclarecedor nessa aula com vocês, tá? E não vamos dar mais de longas para isso. E na semana que vem eu gravo mais ou mais aulas para vocês, para que vocês possam entender. Porque essas duas aulas foram muito longas, tá? Mas elas são importantes para vocês. Então, estudem bem essas duas aulas. A aula 12 e a aula 13 do verbo to be e as dos pronomes interrogativos. Ok? E vamos dar continuidade. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar. Ok? Um abraço a vocês. Bom domingo. E boa semana. E etc. Bye!